Abertura Bem-vindos a mais uma edição do Tríodo 4. Como habitualmente, neste espaço de debate, tenho comigo o Joaquim Barbosa e o José Eduardo Gouveia, comentadores deste nosso programa. Aqui em saúdo, evidentemente, e, além deles, temos connosco o Alexandre Dias, coordenador da Distalda de Braga do Sindicato de Esquerda da Zona Norte, a quem também cumprimento e agradeço por estar connosco a partir deste momento. E vamos abrir o debate com um dos nossos comentadores, o Joaquim Barbosa, a quem coloco a seguinte questão. Joaquim, toda esta contestação dos professores que se vê na rua, e que tem implicado a participação de milhares e milhares de professores, no teu entender, é o estado português que está em falta com os professores? Muito boa tarde, boa tarde, bom dia ou boa noite, depende das horas que os senhores espectadores estiverem aqui a ver o programa. É um gosto de estar aqui convosco, e principalmente aqui com o meu amigo Alexandre, que é um grande sindicalista já há muitos anos, é um grande defensor da causa dos professores, é o meu competidor de experiência e se vê nesta área. Ora bem, o que acontece é o seguinte, vamos lá ver, isto é um problema que se arrasta já há muitos anos, não é um problema de agora. E a vida do professor, a vida do professor deve ser das carreiras mais difíceis que há em Portugal. Muitos deles são colocados há muitos anos a centenas de quilómetros de casa, longe das famílias, têm um índice remuneratório muito baixo, praticamente de vez em quando falo com um outro professor que me diz que tem que pagar para trabalhar, porque o que recebe, por exemplo, os custos de estar fora de casa, longe das famílias, dos filhos muitas vezes, a ter que compartilhar apartamentos com pessoas que não conhecem, a ter quartos, ou muitas vezes com quartos, em zonas longínquas, a terem que passar fins de semana muitas vezes longe das famílias, porque o custo de regressar a casa é um custo grande, isto para terem subidas de carreira no ano seguinte, para no ano seguinte as perspectivas também serem limitadas. Portanto, é muito difícil a vida do professor. E ainda por cima, o que impressiona um pouco é que pouco se tem feito neste sentido, ou seja, todos os anos se repetem os problemas, todos os anos acontece a mesma coisa, a carreira de professor é das carreiras mais importantes para um país, a educação é fundamental para um país, e professores que não são motivados e que chegam cansados às aulas e que tratam dos filhos dos outros, com certeza com gosto e com carinho, com empenho e profissionalismo, mas quando têm problemas quando não estão com os filhos deles em casa, nunca poderá ser uma educação muito profícua e boa para um país. O que é lamentável disto é que estes são problemas que se arrastam há imensos anos, em termos de um país realmente em que os problemas parece que não avançam, as coisas não se resolvem. Eu não queria ser malzinho aqui com o amigo José Gouveia, mas quer dizer, de facto... Vamos já ter a oportunidade de falar também com o José Gouveia. Mas de facto, há 21 anos que somos governados pelo Partido Socialista, e com algumas interpossões muito rápidas, quase intermitentes, do PSD. E com 21 anos de PS, estamos praticamente neste estado, quer dizer, era bom que as coisas se mudassem. Temos um governo com maioria absoluta, há que fazer reformas no país, isto também tem a ver muito com a ausência de reformas no Ministério da Educação, e, portanto, seria bom que isto faça bom Porto. Vamos ver o que isto vai dar. Mas a pergunta que tu lancei inicialmente é o Estado, de facto, que está em falta com os professores? É o Estado que não dá condições suficientes aos professores de existirem plenamente a sua atividade. Quem é quem? Eu só pergunto aos seus espectadores a seguinte reflexão. Quem é que gostaria de estar sujeito a estas condições em termos de trabalho? Alguém no mundo que gosta permanentemente deste estado de coisas? Eu, por vezes, nem sei como é que as pessoas, escolhem a profissão de professor sabendo que as condições são estas e que se repetem todos os anos ininterruptamente. Muito bem, Jair. Lançaste uma farpa aí ao José Eduardo, mas temos que ver, nesses 21 anos em que falaste, não foi só o Partido Socialista que esteve no governo. Não, não esteve. Também esteve. Não, meu caro, 21 anos para o Partido Socialista. Se for com o PSD, são 28. 28. José Eduardo, e passamos já também a palavra ao Alexandre, mas vocês têm visões opostas? Não, é sim. Olá a todos. Cumprimentar o Damião e o meu colega Joaquim. E cumprimentar também o Alexandre, com quem partilho também atividade política há muitos anos e reconheço-lhe também esta lealdade de valores, que certamente nos fortalecerá o debate. Eu sou sempre obrigado a voltar a utilizar os mesmos argumentos. E o Joaquim, um bocadinho como tem vindo a fazer nos últimos anos sobre a gestão autárquica, sobre a gestão governativa nacional, também gosta sempre de atribuir as culpas ao PS. Portanto, nisto não se pode acusar o Joaquim de incoerência, não é? Mas, de facto, estamos aqui, ponto número um, a decidir a vida de uma das carreiras mais importantes do Estado. Todas as carreiras do Estado são importantes, também é importante fazer este parágrafo, sobretudo se considerarmos que eu sou um defensor do Estado Social. Portanto, todas as carreiras são fundamentais para os desígnios deste Estado Social que eu defendo e acredito. A classe dos professores é uma classe igualmente importante, não é? É uma classe igualmente importante, porque, mais que não seja, recai nela, como se não fosse suficiente, a função nobre de formar as novas gerações deste país. E há aqui uma coisa que eu acho que tem que ser corrigida e acho que também devemos ter em consideração este debate, que é o facto de os professores, neste momento, nas carreiras do Estado, são a única carreira que tem que se sujeitar a um concurso para poder trabalhar. E acho que as coisas também têm que mudar nesse sentido e têm que ser estabelecidos mais mecanismos, mais mecanismos de benefício à carreira dos professores, sem prejuízo das suas mobilidades, sem prejuízo das suas vidas familiares e sem prejuízo também, de muitas vezes, em função também dos agrupamentos e dos centros escolares onde são colocados, poderem ter qualidade de vida financeira ao fim do mês. E, portanto, eu sou totalmente solidário com as reivindicações dos professores, mas dizer ao Joaquim Barbosa também que não foi o PS que cortou dois salários aos professores, não foi o PS que congelou carreiras, não foi o PS que acabou durante anos com obras de parque escolar, foi o PSD e, portanto, acho que... Vamos já falar, mas temos aqui o professor... Acho que a mesma forma que me mandaste à cheira e eu também te mando. E, portanto, eu reconheço os meus telhados de vidro e acho que o PSD também, na tua voz, devia reconhecê-los. Só falta tudo dizer isto que não é o PS que está no governo. Só falta dizer isto. Certo, certo, certo. Não é o PS que está no governo. Mas já lá vamos. 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 Alexandre, as greves têm trazido para a rua todos os dias mais de 90% dos professores. Sim, os números apontam para isso. O que é que se deve a esta mobilização tão grande e de que já não se ouviu falar há muito tempo? Antes de mais, boa tarde ou boa noite a todos, a segunda hora é que nos ouvem. Nós somos um dos sindicatos, um dos muitos sindicatos de professores que existem no país. Fazemos parte de uma federação sindical que tem lugar na negociação coletiva e fazemos parte também de uma federação que federa vários sindicatos de várias zonas do país, inclusive a Açores e Ilhas. E, independentemente das questões políticas, em termos sindicais, aquilo que nos interessa é que haja soluções. E o que leva milhares de professores nos últimos tempos a vir para a rua é exatamente isso. É a falta de soluções. É um conjunto de soluções que foram adiadas ao longo de vários anos, quer pelos governos, quer mesmo na Assembleia da República, onde se bem se lembra, onde tivemos quase a negociar a questão das carreiras e a reposição dos salários e das carreiras. E, de um dia para o outro, sob pena de termos de perder o governo ou de cair um governo, aqueles que se lembram... Houve mesmo uma ameaça de demissão. Houve uma ameaça de demissão do primeiro-ministro, dizendo que os professores não podiam ter esta vontade de receber aquilo que era supostamente devido e que foi negociado com o governo durante muitos anos, numa carreira que também foi negociada com o governo e que, na altura, já cortou um conjunto de situações, e estamos a falar dos últimos anos da doutora Maria de Luz de Rodrigues, em que os professores tinham uma carreira de 26 anos e que chegavam a uma carreira normal e que a desenvolviam até aos 26 anos, chegando ao topo da carreira da função pública, como é legítimo, naquilo que estava na sua carreira. Seria o décimo escalão, não era? Seria o décimo escalão para todos os docentes. Foram cortadas um conjunto de situações relativamente a isto. Foi feita uma negociação com o governo que, depois a seguir, é completamente torpediada pelo congelamento das carreiras que, por um lado, dá aos professores a possibilidade de já perderem de terem uma carreira mais ou menos digna em termos daquilo que é a função pública e que, de repente, por via dos cortes salariais, perdemos, na prática, não foram nove anos, quatro meses e dois dias, foram mais de onze porque, juntamente com isto, fez-se uma reformulação de toda a carreira. Ou seja, o que é que nós queremos para a educação? Queremos profissionais qualificados, como nós sempre defendemos, desde 1990, quando fizemos o acordo do primeiro estatuto da carreira docente, qualificados com altas capacidades para desenvolver aquilo que é o ensino, sendo capazes de, num espírito crítico independente, que é esta razão pela qual nós temos concursos nacionais, é que nenhum professor pode aceitar ser dependente de questões políticas de uma autarquia relativamente àquilo que é a política de educação. Isto acontece noutros países, é verdade, mas não no mesmo contexto que temos em Portugal. E, por isso, o que nós vemos na rua hoje é o acumular de várias situações, nomeadamente de carreira, nomeadamente de condições de trabalho, nomeadamente de carga burocrática que as pessoas fazem, que não têm nada a ver com aquilo que é o método de ensinar e a lógica de ensinar, tem a ver com cargas burocráticas que as pessoas são obrigadas a desenvolver, em que as pessoas dizem nós já não temos nada a perder. E temos colegas que fazem greves durante 4, 5, 6 dias porque não têm nada a perder. Ou seja, nós temos colegas a dormir em carros porque não arranjam casa quando chegam a um determinado ciclo para dar aulas. Temos um sistema de concursos que não abre as vagas quando elas são necessárias e quando elas são possíveis em maio, junho, julho, que são as vagas de quadro de escola, em que podiam vincular professores, tal como disse aqui bem, que é o professor devia saber onde é que vai trabalhar no ano seguinte. E não sabe. E não sabe em maio. Muitos deles não sabem em setembro. Muitos deles não sabem em outubro. E muitos deles substituem colegas do espaço de um mês. E digam-me como é que é possível eu sair de Braga hoje, chegar a Tavira amanhã e arranjar uma casa e o espaço para viver lá durante um mês. É impossível. E por isso é que temos uma degradação da profissão que era uma profissão atrativa nos anos 90. Levou muitos de nós, inclusive eu, a aceitar esta profissão dizendo que esta é uma profissão digna. É uma profissão importante para o país. É uma profissão que deve ser reconhecida. E aquilo que as pessoas veem é que não está a ser reconhecida. Está a ser menosprezada. Está a ser maltratada. E pior de tudo, estamos a tentar manipular a opinião pública para um problema que não é um problema dos professores. Ou seja, não foram os professores que negociaram esta carreira. Não foram os professores que pediram condições de trabalho. As condições de trabalho são da responsabilidade do governo, seja ele qual for. E aquilo que nos preocupa neste momento não é saber se é o sindicato A ou se o sindicato B que põem as pessoas na rua. Porque na rua estão os sócios de todos os sindicatos. Estão os não sócios. E acho que é um momento importante para a sociedade portuguesa perceber que, se as pessoas estão na rua e são professores que têm uma capacidade de interpretação da realidade que é, desculpa-lhe a modéstia, acima da média. São pessoas que, por natureza, são pacíficas e tentam encontrar soluções. São pessoas que têm a sua deontologia profissional de não prejudicar os seus alunos, não prejudicar a escola onde trabalham, não prejudicar a sociedade onde exercem a sua função de forma digna e que chegam a um ponto em que dizem eu já não tenho nada a perder e já nos tiraram quase tudo. E face a isto, a única opção que as pessoas têm e é verdade que houve aqui alguns mal entendidos e algumas manipulações que são sempre normais nos movimentos sindicais porque também são políticos até certo ponto, mas a verdade é que as pessoas dizem basta e a lógica das ruas e das ações, etc., é que as pessoas estão a dizer exatamente isto, basta. Os que são sindicalizados, os que não são sindicalizados, os que estão numa carreira que estão a metade da carreira quando já deviam estar no topo da carreira, os que estão no topo da carreira e deviam ter algumas vantagens relativamente a esse facto que estão previstas na lei e que não têm. E por isso não há ninguém na educação com quem nós contactámos todos os dias que possa dizer a educação melhorou nos últimos 20 anos e não melhorou e a profissão não melhorou nos últimos 20 anos e é isto que leva as pessoas à boca. Obrigado, Alexandre. Vamos continuar com esta nossa conversa e passo agora a bola para usar uma linguagem mais futebolística ao Joaquim. Joaquim, tens visto que em muitas das manifestações dos professores, principalmente à porta das escolas, também estão lá os alunos e às vezes alguns pais dos alunos. No entanto, alguns pais em carreira de educação afirmam-se prejudicados pela greve dos professores. Ora, nós temos que pensar que os professores, muitos deles, uma grande parte deles, também são pais encarregados de educação. Como é que tu vejas este apoio ao mesmo tempo e também alguma contestação? Se há muitos pais que compreendem que sem professores motivados os filhos também não podem ter a melhor formação possível e a melhor educação, também há pais que acham que a obrigação da escola ser repositório das crianças deles ou dos filhos deles. E a missão da escola não é essa. A missão da escola é formar, é educar e, portanto, com os filhos, que têm que lá estar fisicamente numa sala de aula, mas a missão da escola não é, de maneira nenhuma, como última, não é ficar com os filhos quando os pais têm que trabalhar. Isto é um problema também que se sente na pele, é compreensível, mas muitas vezes nós temos que pensar que há o quê? que ter uma, de ser compreensível pelas duas partes. Portanto, os pais têm que entender que a escola não é só para deixar os filhos, mas também as pessoas têm as suas reivindicações, que são justas. Penso que toda a sociedade, aliás, como disse agora bem o meu amigo José Gouveia, que isto é um problema complicado e, portanto, é um problema que exige uma solução da sociedade e que todos nós temos que colaborar nesse sentido. Quando os pais pensam só que se estão prejudicados pela greve dos professores, é para ser demasiado egoísta. Estão a pensar com o senhor na profissão deles e na situação deles, e na situação de quem tem a obrigação de ensinar os filhos a crescer, a ser homens e mulheres deste país e a terem vidas dignas e com dignas e com boa formação. Isto depois reflete aqui também, começa-se a verificar também aqui uma coisa que podemos falar mais à frente, alguns movimentos inorgânicos, não é? De contestação, como por exemplo agora o novo movimento que se chama de stop, parece que tem um herói agora sinicalista, que não sabe muito bem o que é que é, que aliás já quer abranger outras tendências como a saúde, etc. Isto provoca, na sociedade, pode começar a provocar movimentos perigosos de sintonia social que pode resultar, de facto, se as pessoas tiverem, como disse há bocado o Alexandre, quiserem tudo dizer basta, não é dizer basta só na questão dos professores, é dizer basta nos professores, é dizer basta na saúde, é dizer basta nos impostos que pagamos, é dizer basta nas baixas remunerações que temos. Isto um dia pode resultar numa contestação social muito maior da que está agora. Pode ter aqui às vezes este movimento de stop é uma coisa que tem que ser estudada, preocupa-me um bocado, porque isto pode ser embriando alguma coisa muito mais complicada que venha a seguir. José Eduardo, nos últimos tempos temos tido políticas diferentes em cada momento para a educação. Na tua opinião, elas têm-se revelado sempre negativas para que esta contestação seja cada vez maior? Quer dizer, seria injusto da minha parte dizer que são todas negativas, como seria também incoerente da minha parte dizer que são todas positivas. Há um conjunto de medidas que importa também ser estudadas e importa percebermos porque é que continua a haver tanta contestação e porque é que de facto então os professores dizem que não avança. Porque se nós formos ver aquilo que são as contas e os números, nós vemos que desde 2015 até agora a despesa em educação subiu 2.1 mil milhões de euros. Em que é que este dinheiro que de facto se colocou a mais do que aquilo que nós tínhamos em 2015 na educação, porque é que este dinheiro não... porque é que os professores hoje dizem basta? Porque é que os professores hoje dizem que não têm nada a perder? Porque é que este dinheiro também que foi injetado a mais na educação, a mais, salvo seja, que permitiu vincular o dobro dos professores entre 2016 e 2022, em que 90% dos professores progrediram. Isto são números. E porquê que os professores continuam a dizer que... E faço esta pergunta genuinamente, não estou aqui com um pingo de ironia, porquê que os professores continuam a dizer que não há nada a perder? Temos mais de 10 mil professores no topo da carreira. Porquê que temos professores que dizem... Porquê que temos professores que dizem que não têm mais nada a perder? Nós sabemos. Eu não falo em nome do governo. Eu falo em nome... Falo muitas das vezes em nome pessoal, com o prejuízo que isso tem também, defendendo sempre a minha coerência. Mas acho que aqui já percebemos a intransigência do governo na questão do descongelamento salarial e o descongelamento do tempo de serviço. Isto são decisões de gestão. O Sr. Primeiro-Ministro já transmitiu esta sua decisão. Em contrapartida, também temos vindo a assistir a mais investimento. E a questão que eu deixo é mesmo esta. E há uma coisa aqui que o Joaquim pega e eu, para concluir, para não me ceder um bocadinho no tempo, há uma questão aqui que o Joaquim pega que eu acho que é fundamental nós percebermos nesta fase. uma manifestação, uma greve, com questões tão nobres e tão importantes como uma greve de professores, não pode servir para virar pessoas contra pessoas. Não pode servir para virar classes contra classes. E eu também não aceito bem esta justificação de que, de facto, há pais que consideram que a escola é um depositório de filhos, passa a expressão, quando muitas das vezes também não sabemos a vida das pessoas e o que é que as leva a que tenham que recorrer tanto à escola, porque sabemos bem também que o tecido sociológico mudou em Portugal nos últimos 10, 15, 20 anos. Eu hoje... O tecido sociológico, portanto, as redes de apoio familiar mudaram, as pessoas reformam-se cada vez mais tarde, há um conjunto de coisas que mudaram. Portanto, é dos números, não é? E eu hoje lia nas redes sociais uma coisa preocupante. Preocupante. E lia nas redes sociais de uma pessoa que me merece toda a credibilidade. Que escrevia hoje que a escola Francisco da Ruda em Lisboa está fechada há 12 dias. No primeiro ano em 3, no primeiro ano letivo em 3 anos que os alunos aparentemente iam ter um ano letivo normal, sem questões pandémicas, sem limitações, temos uma escola em Lisboa que está fechada há 12 dias. E eu acho também que é inteiramente justo defender as aspirações dos professores, mas também defender aquilo que é a estabilidade das famílias e dos alunos. Obrigado, José Eduardo. Alexandre, ouvimos comentários precisarmos os parques em coração. Sim, eu posso comentar algumas das questões e eu acho que é importante. A primeira questão relativamente às famílias, nós não temos uma sociedade estanque, ou seja, quem é professor também pode ser encarregado de educação, assim como quem é polícia pode ser encarregado de educação, assim como qualquer pessoa é encarregada de educação desde que tenha um filho automaticamente e na teoria, mais cedo ou mais tarde, é um encarregado de educação. Agora, também temos que distinguir que estamos a falar de encarregados de educação diferentes, ou seja, o nosso ensino público prevê uma área que é pública, puramente pública, prevê uma área que é de ensino negociado com alguns particulares e mesmo no ensino privado continua a ser financiado pelo ensino público. E eu começo pela questão do financiamento, ou seja, é verdade que foi investido muito em escolas, foi investido muito em novos materiais, é investido muito em educação, mas se olharmos para aquilo que é o funcionamento da educação em termos globais, aquilo que nós vemos é porque é que nós temos, imaginando, são 6 mil e qualquer coisa, professores que estão no décimo escalão. É normalíssimo, porque a maioria dos professores, a idade média dos professores é acima dos 55 anos. Supunha-se que aos 55 anos todos estavam no décimo escalão. Mas a questão aqui é outra questão, que é, nos últimos 10 anos, 15, as pessoas que têm agora 55 anos estão no quinto escalão, a receber o equivalente líquido, a 1.300 euros. Longe de casa. Longe de casa, claro, longe de casa. Estamos a falar de professores contratados, que são contratados não pela sua componente letiva. Eu dou um exemplo, isto aqui às vezes é um bocado difícil de explicar, porque é que um professor que vai trabalhar para Lisboa não vai trabalhar com o horário completo, ou um professor que vem trabalhar para Braga não vai trabalhar com o horário completo. Porque os professores, ao longo da sua carreira, têm redução da componente letiva. Temos uma componente letiva, uma componente de estabelecimento e uma componente individual. A componente individual nunca muda, ou seja, o professor tem que preparar aulas, tem que organizar a sua vida e tem que trabalhar para preparar as suas aulas. São 9 horas por semana. Toda a gente percebe que não chega. E depois tem uma componente letiva de 22 horas. No primeiro ciclo, pior ainda, tem uma componente letiva de 25 e tem uma componente de estabelecimento. Mas ao longo da carreira vai tendo reduções. E quando é substituído por um professor, que é um professor contratado, que vem substituir aquele professor por uma questão de doença, por exemplo, o professor contratado vai substituir apenas e só as horas letivas. É muito fácil perceber que alguém que é coordenador de estabelecimento, coordenador de delegados de direção de turma, coordenador de grupo, coordenador de X, que tem algumas reduções, ao ser substituído pelo professor contratado, pode ser substituído apenas por 16 horas. E o valor de 16 horas para um professor contratado é 1.117 euros e líquidos, o que quer dizer que são 800 euros. Não chega a tanto. E se for menos de 16 horas, nem sequer pode descontar para a segurança social. Se pensarmos que a maioria dos professores que estão nestas situações estão em Lisboa, é normal que a reação que nós temos dos professores seja muito mais aquecida nas zonas de Lisboa e nas zonas do Sul, onde há uma grande maioria de pessoas que são contratadas e onde não abriram vagas e não há quadros de escola para substituir essas pessoas. Agora, nós estamos a falar aqui de uma situação que é muito mais complexa do que aquilo que parece, porque quando nós dizemos há investimento na educação, é verdade, mas para onde é que foi esse investimento? Aquilo que eu sei, eu posso falar da minha realidade, porque é totalmente neutra. Eu moro aqui em Braga, estou colocado em Guimarães e aquilo que eu sei é que todos os anos há colegas meus que são colocados em Braga e que têm menos graduação profissional que eu. Porquê? Porque são colocados numa altura diferente do concurso. E o que os professores não podem aceitar e o que começou por ser a primeira reação a toda esta questão e eu percebo que haja aqui, o José Eduardo diz, e bem, que é um bocado extrema, é, mas a verdade é que há professores que não podem aceitar que não haja concursos nacionais, porque o concurso nacional é a única coisa que permita a qualquer professor que arriscou ir para longe, porque a maioria das pessoas são do Norte e trabalham no Sul, que arriscou ir para longe, não se sentir ultrapassado por colegas, que por mudar a lógica do concurso os passam à frente no mês seguinte. Eu dou um exemplo prático, eu posso ficar colocado num quadro de zona pedagógica, que é o quadro de zona pedagógica 1, que vai do Porto até Monção, uma coisa que nós achamos completamente aberrante. E neste ano eu estou a trabalhar no Porto, no ano seguinte estou a trabalhar em Monção e no outro ano seguinte estou a trabalhar em Cabeceiras de Basto. Mas posso perfeitamente estar a trabalhar no mesmo ano nos três sítios. Porquê? Porque se eu não fiquei colocado em Setembro, eu vou ocupar lugares que vão surgindo e como tal eu sou aquilo a que eu chamo um médico sem fronteiras, que chega do avião, aterra com as suas coisas e enquanto houver trabalho fico aqui. Quando não há trabalho, vou para outro sítio. E estas questões são muito mais do que simples profissionais. está aqui em causa a dignidade das pessoas. Porque se eu sou um contratado que só ocupa 12 horas num sítio X, eu vou ter que arranjar um trabalho extra. E vimos nesta última semana numa das televisões nacionais aquela professora que era professora e também passava a roupa e também fazia não sei o que é. E onde é que está a dignidade profissional de uma profissão que se quer de qualidade, com princípios e com uma lógica de trabalho social e às vezes de dinâmica social. O professor é claramente não só a pessoa que ensina, é a pessoa que forma pessoas. E se não estiver bem naquilo que é a sua estabilidade profissional, e nós conhecemos a pirâmide de Maslow, que defende aquilo que são as necessidades, todos nós gostamos de ter estima, todos nós gostamos de ter reconhecimento social e todos nós gostamos de segurança. E o que tem faltado nos últimos anos é exatamente a segurança. Segurança financeira, segurança de estabilidade no seu local de trabalho, segurança de qualidade daquilo que são as suas funções e, digamos de passagem, qualquer professor percebe que o ensino público, neste caso, está altamente afetado por aquilo que é um processo gradual de desvalorização do próprio ensino. Nós dois temos alunos que, obrigatoriamente, chegam até ao 12º e podem chegar até ao 12º sem reprovar. E só porque passam não quero dizer que eles saibam. E só porque passam não quero dizer que eles estejam preparados. Passam porque o próprio sistema induz este tipo de situações e, muito bem, porque qualquer aluno tem que ter direito à educação, a uma educação de qualidade e uma educação com investimento. Agora, o investimento chega... Dou um exemplo prático. Eu ganho menos do que ganhava há 20 anos atrás. Se pensarmos naquilo que é a carreira e as condições de trabalho, eu, quando entrei no ensino, ganhava mais ou menos 1.100 euros líquidos. Hoje ganho 1.300 euros líquidos. 1.300 e pouco. A questão é... Passaram 20 anos. E tudo aquilo que foram os custos normais, quando um professor ganhava o equivalente a 3 salários mínimos naquilo que era a sua carreira, agora ganha um salário e pouco. Obviamente que há professores que abandonaram a profissão porque entre trabalhar em Lisboa ou trabalhar aqui num hipermercado, eu prefiro trabalhar aqui num hipermercado porque não tenho outros custos. E o problema do ensino neste momento é exatamente esse. O governo decidiu fazer um diploma de concurso e foi para isto que nós fomos negociar. E sim, há organizações sindicais que ainda não entraram na greve e entraram só na greve depois da negociação dos concursos. A minha é uma delas. E nós representamos milhares de professores. A questão é exatamente esta. É que nós acreditamos que o governo é de boa fé, seja ele qual for. Nós estamos num processo negocial. Há um diálogo social estabelecido por aquilo que é a negociação europeia e por aquilo que é a lei europeia. O governo é obrigado a apresentar propostas. É obrigado a seguir um processo negocial. E neste momento nós ainda não recebemos sequer a proposta oficial daquilo que é a proposta do governo que já devia ter vindo há dois meses. E face a isto, muitas organizações sindicais disseram se isto é a proposta de princípios nós não estamos de acordo que haja, por exemplo, uma municipalização. Nunca esteve em causa. Dizemos nós. Mas na prática as pessoas por aquilo que lá está escrito inferem que pode estar em causa. E é o poder estar em causa que faz com que as pessoas avancem para a rua. Agora, as organizações sindicais que têm alguma responsabilidade e nós achamos que têm que ter porque nós não podemos andar tal como foi dito aqui 12 dias ou 14 dias a fechar escolas têm a obrigação de defender os professores naquilo que é o seu futuro. Mas para isso tem que haver também uma abertura do próprio governo dizendo nós queremos realmente negociar e estamos disponíveis para negociar. Até agora a única coisa que o seu ministro decidiu negociar é a questão dos concursos. Mas há as questões da carreira, das progressões, das condições de trabalho, do horário de trabalho. Há um sem número de questões que qualquer pessoa que esteja fora do ensino vê que não estão claramente resolvidas. E eu não posso aceitar que um professor no final da sua carreira esteja numa situação em que é difícil viver financeiramente. Um professor que se aposenta hoje devido aos cortes da função pública, devido à diferença da contagem do tempo de serviço para a carreira, devido a todo um conjunto de constrangimentos, tem uma reforma de 1.400 ou 1.500 euros. E isto não é aceitável para uma profissão que supostamente, e aquilo que as pessoas pensam em casa é que um professor ganha 2.000 e não sei quantos euros. ganha. Mas quando vamos para o salário líquido, o salário líquido de um professor não é de todo esse. É claro que nas outras professores também não. Como de nenhum português? Nas outras professores também não, claro. Mas há professores que têm que se deslocar. E uma das campanhas que nós estamos a fazer, e já agora mostro, que é esta, que é nós podemos deixar de pagar para trabalhar. E na educação, os professores transportam todos os dias o seu carro, o seu computador agora, nem todos, porque agora temos computadores, mas prova de investimento que foi feito. E bem, e bem, os professores precisavam deste material. A digitalização está aqui. Os professores têm que se habituar à digitalização e provaram que o conseguem. Nós, quando foi no dia famoso, 13 de, pensei que foi 13 de março, em que o ensino passou a ser digital, passado dois dias os alunos estavam a ter aulas em casa. Os alunos estavam a ter apoio dos professores. e, claro, em geometria variável, porque em muitas escolas nem sequer havia rede, em muitas zonas nem sequer havia rede, mas as pessoas provaram que conseguem fazer isto. E se provaram que conseguem fazer isto, provam que são profissionais altamente qualificados, altamente motivados e altamente dinâmicos naquilo que são as suas práticas. Agora, tem que ter o respeito da sociedade e o respeito da sociedade passa por condições de trabalho neste aspecto. Vamos prosseguir. Joaquim, ouviste certamente alguma atenção no que disse o Alexandre, achas que está aqui criado um braço de ferro entre sindicatos e o governo? Em primeiro lugar, o que ressalta aqui da exposição do Alexandre, faz-me lembrar uma vez uma... ao que ouviu de Mário Soares, em que ele dizia uma coisa que me parece importante, que era muitas vezes a educação é muito técnica, tem coisas muito técnicas e muitas vezes é para entendidos. Não é fácil para nós percebermos estes meandos, estes detalhes, estas... que muitas vezes são a solução das coisas. E o Alexandre falou aqui uma série de aspectos essenciais para a vida dos professores e também para a vida escolar e para a vida académica. Que expectativa, não é? Que poderão ter os professores? Que poderão ter. Os jovens e os que... Mas que de alguma maneira são fundamentais muitas vezes para percebermos um bocado o que está em jogo. E sem esta explicação técnica muitas vezes é difícil perceber paléguos como nós que estamos aqui. Embora interessados e informados. Mas de facto isto chega a um ponto, como disse, um ponto em que tem que haver um entendimento. Eu vejo... Eu não sei muito bem como é que isto vai finalizar. Porque de facto nós somos um país com poucos recursos, cada vez temos mais pobres e de facto acontece que... Não sei muito bem. Não há dinheiro? O problema é que não há dinheiro. Quando não há dinheiro... Há dinheiro. Há dinheiro? Há dinheiro. Há prioridades. Porquê que não se aplica? Há prioridades. Quais são? Há prioridades. Quais são as prioridades? Eu penso que acima de tudo a ignorância é muito cara. Ou seja, a educação é uma prioridade. A saúde é uma prioridade. Mas a verdade é que a ignorância é muito cara. e como tal, como já foi dito aqui, se houver e continuar a haver falta de negociação neste processo todo, quem vai perder, acima de tudo, são os professores. Porque pagam para fazer estas greves. É preciso dizer, os professores não têm fundo de greve, os professores pagam para fazer a greve. Segundo, os alunos pagam e vão pagar muito. Terceiro, os pais também pagam para ter o seu filho em casa, é preciso que eu tenha uma outra dinâmica. Ou seja, faça isto, o custo-benefício é sempre discutível. Obviamente, com o programa, com este tempo, não permite isto. Mas aquilo que já foi poupado na não progressão dos professores ao longo destes anos, no problema que eles têm agora relativamente àquilo que são as suas aposentações e tudo aquilo que foi a sua carreira que foi congelada, já dá para pagar a educação durante mais de 30 anos. A questão é esta. Estamos a falar de 80 milhões, 90 milhões por ano, segundo algumas contas. Mas a questão é o Governo e o Estado querem investir na educação e investem muito menos que a maioria dos países da Europa. E vejam o que se está a passar noutros países, que é a não investimento na educação, tal como aconteceu no Reino Unido, como aconteceu na França, como aconteceu noutros países. Faz com que o próprio sistema imploda. E no Reino Unido a permanência no sistema público de um professor é em média de 5 anos. E eu pergunto como é que nós em Portugal, com uma população que se aposenta em média dos professores de 4 mil a 5 mil por ano, que é o que está previsto, nós não temos nos cursos de licenciatura metade dos professores para substituir esses professores. Quer dizer que ainda faltam professores? Claro que vão faltar professores. Há falta professores. Há 20 mil alunos sem aulas hoje, independentemente das greves. Há 20 mil alunos sem aulas. E há um conjunto de alunos que estão a ter aulas por pessoas que não têm uma habilitação profissional para ser professores. Porquê? Porque vai acontecer o que aconteceu na altura de 25 de abril, em que houve um boom do crescimento da população e da entrada da população nas escolas e qualquer pessoa poderia ser professor e tivemos pessoas com o 12º ano a dar aulas ou até menos. Tivemos professores que tinham o magistério primário e muito bem, mas havia outros professores que nem sequer isso tinham. Ou seja, o que é que nós queremos como país? Queremos uma educação qualificada ou queremos uma educação pouco xinha e baratinha? E esta é uma decisão que é uma decisão política, não depende só dos professores. O que nós dizemos e dizemos claramente é ou há realmente uma negociação e há uma lógica negocial de todo este processo e há sinais para isto ou então o que nós prevemos para os próximos anos é uma carreira degradada que não vai ser atrativa e que vai penalizar toda a gente e vamos estar provavelmente a contratar professores. Como acontece no Reino Unido que contrata milhares de professores que vêm de outras áreas dos países que falam inglês nós estaremos também provavelmente a falar disto. A questão é perguntar a qualquer pai quer ter um filho que é educado por alguém que pode até dar informação sobre um determinado tema mas que não tem informação específica sobre isto é que me perguntar quer ser operado à sua perna por um médico urologista? Não, eu quero ser operado à minha perna por um médico que perceba daquilo que é a sua área e os professores são também altamente qualificados na sua área os pessoas ensinam mas não dão não são pessoas que só ensinam são técnicos altamente qualificados ou supõe-se que sejam porque esta é uma questão que estamos a discutir também que é a qualidade do ensino e da formação inicial que é supõe-se que sejam técnicos altamente qualificados capazes de enfrentar quase todas as situações agora não podem é pedir milagres quando eu tenho uma diversidade de alunos dentro da escola com muitas dificuldades de integração e que o professor tem que fazer aquilo tudo temos professores com 800 alunos um professor dá aulas a 800 alunos digam como é que isto é possível temos professores que têm uma turma aqui outra turma a 20 km e outra turma a 40 km e isto sem pagar quase nada relativamente àquilo que é o desgaste da sua vida são 100 km e esta é a realidade que nós temos e aquilo que os sindicatos e as pessoas querem é vejam a educação vamos nos sentar vamos negociar e vamos tentar encontrar soluções porque o país precisa de soluções problemas nós sabemos quais são precisamos é de encontrar as soluções e nós como sindicato que é um sindicato de proposição um sindicato de negociação fomos nós que fizemos todos os acordos que se fizeram na educação foram feitos pela Federação Nacional da Educação juntamente com os seus sindicatos nós somos e já demos provas de que somos um parceiro fiável que quer realmente fazer negociação agora temos que negociar alguma coisa não é nada e esta que é a questão que é nós queremos soluções eu interrompi para passar a palavra ao José Eduardo eu queria ouvir da tua parte o que é que se és capaz de responder a isto o que é que falta para este entendimento necessário eu acho que eu acho que este entendimento ponto número um precisa de de mais de mais coerência também da parte de ambos os intervenientes e o Alexandre são vários que são vários portanto aqui estou a colocar as duas barricadas e já percebi que não é inteiramente justo eu colocar todos os sindicatos na mesma barricada e é aqui precisamente que eu quero chegar porque já percebemos também que nem toda a gente está de acordo com este modo de atuar e eu volto a repetir é fundamental para uma greve é fundamental para uma reivindicação que se torne um desidrato de todos porque não há ninguém neste país com o mínimo de literacia democrática que não seja que não seja solidária com as aspirações dos professores não há ninguém e o pior que podemos fazer volto a dizer é virar cidadãos contra cidadãos já tivemos isso num passado não muito não muito longínquo e lembrando-nos bem dos anos da troika sem questões políticas à parte o que é que foi virar pessoas contra pessoas classes contra classes e eu acho que nós não podemos voltar aí por aí não podemos foram dados passos concretos o próprio Alexandre já referiu aqui acho que de facto tem que haver também mais elasticidade do lado de quem decide mas também mais elasticidade do lado de quem reivindica porque há aqui outra questão que eu também ainda não tinha falado mas o Alexandre tocou e nós sabemos bem as consequências de termos uma maioria absoluta e é verdade que o governo hoje está a alicerçar numa maioria absoluta parlamentar e não é por isso que deixou de se sentar à mesa para negociar claro que é obrigado a negociar tudo bem tudo bem mas Alexandre mas sabemos que há reivindicações do governo que são inteiramente justas há questões do governo que são inteiramente justas se houvesse dinheiro sabemos bem que a situação estava regularizada mais que não seja eu vou dizer porque os professores gostam muito de utilizar este argumento não estou a dizer que sejas tu ou os professores por vocês representados mas os professores gostam muito de sacar a cartada final de que nós somos uma massa votante muito grande e eu acho que isto nem foi por aí não é não não mas eu estou a ir por aqui precisamente para nenhum governo nenhum governo fecharia a porta não é a um diálogo estruturado a um diálogo sério não é e eu acredito que tem que ser e eu sei que o meu tempo está a chegar ao fim e abdico do meu minuto final mas dizer precisamente isto que estão a ser tomadas medidas desde 2015 para melhorar o sistema de ensino em Portugal para melhorar a carreira de docência para diminuir a precariedade na carreira de docência para diminuir também a área geográfica dos quadros de zona pedagógico para melhorar salários para melhorar condições nas escolas para melhorar um conjunto de coisas sabemos que há uma linha eu diria laranja do ponto de vista governativo que é o descongelamento das carreiras portanto temos também que ser que foram descongeladas nos Açúas e na Madeira que foram descongeladas mas que têm autonomia para isso mas que têm autonomia para isso logo é possível mas as questões de autonomia regional como temos nos Açúas e na Madeira são questões são questões que dizem respeito às regiões autónomas claro que se calhar aí aplicou-se o termo da massa eleitoral não é? se calhar aqui já percebemos que nem o argumento da massa eleitoral é suficiente e é aqui que eu quero chegar Alexandre porque se estamos numa que se estamos num 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 perante uma greve que se alonga já há demasiado tempo com demasiado desgaste para toda a gente então vamos efetivamente se calhar tornar-nos mais elásticos e aqui deixo também o meu reparo ao governo mais calma nestas negociações perceber também que os fenómenos do sindicalismo estão a mudar e é preciso também conservarmos o sindicalismo tradicional com questões ideológicas com sentido de Estado para perceber que a educação é fundamental e que precisamos de facto de sentar professores ministro de educação primeiro-ministro deputados para resolver definitivamente esta questão já sabemos quais são as linhas vermelhas então agora vamos explorar quais são as linhas verdes e era e assim termino e assim termino que excedimos no tempo obrigado 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 uma última questão aqui para o Alexandre que futuro para a profissão o futuro da profissão está a prazo ou seja aquilo que nós assistimos e nós visitámos as universidades e conhecemos o mundo que forma os professores o que nós sabemos é que nós vamos precisar de 30 mil professores nos próximos 10 anos que são os que se vão aposentar o que nós sabemos é que no tempo da doutora Maria de Lourdes eram 100 mil professores que estavam no sistema neste momento são 70 mil todos os outros estão contratados e há lugar e nós dissemos isto ainda esta semana há lugar para colocar haveria lugar para colocar 15 mil professores em quadros de escola nós não queremos os quadros de zona pedagógica como sendo a única forma de vincular no sistema porque um professor nos quadros de zona pedagógica demora em média 16 anos a vincular no sistema e eu pergunto qual é a profissão em Portugal em que qualquer pessoa entra no sistema aos 16 anos de serviço que não faz qualquer tipo de sentido porque há vagas há possibilidades de fazer diferente e há possibilidades de fazer muito melhor agora a questão é é uma profissão que é difícil é uma profissão que está ameaçada por um conjunto de fatores nomeadamente pela digitalização pela capacidade que as escolas têm de alterar as suas práticas pelo que é a sociedade em geral pelos meios de comunicação social etc mas nós vamos sempre precisar de professores que façam com que as pessoas pensem que façam com que as pessoas tenham espírito crítico que façam com que a sociedade tenha um elevador social que permita às pessoas ganharem o seu espaço através da educação e melhorarem a sua condição de vida e isto é sociologicamente favorável e se nós não tivermos uma escola pública forte com qualidade com eficácia nós não teremos claramente uma sociedade mais justa e mais solidária e isto é o que nos preocupa nós como classe temos muitos desafios claro que sim mas acima de tudo nós temos muitos desencantos e aquilo que nós não vemos e por isso é que temos a nossa reação que se vê ainda epidérmica porque os sindicatos que negociavam estão agora também a entrar nas greves e vão entrar agora em ações é que esta situação é insustentável para o país não é só para os professores é para o país e nós dentro de pouco tempo quando eu quiser que o meu filho tenha o seu professor ele não vai ter o seu professor vai ter outra coisa nós não sabemos o que é há estudos e há preparação de trabalhos sobre esta área já se tentaram algumas estratégias de fazer outra vez o ensino à distância mas a questão continua a ser todos nós queremos uma escola de qualidade todos nós queremos uma educação de qualidade e queremos uma profissão que seja não só respeitada como desejada na Finlândia o emprego mais desejado é ser professor noutros países o emprego menos desejado é ser professor e tem que haver aqui alguma razão para isto agora independentemente das questões políticas o que nós dizemos sempre e dissemos sempre é o Estado tem uma obrigação social de fazer negociação coletiva e a negociação coletiva faz-se na mesa da negociação na discussão dos problemas e na procura de soluções e enquanto nós não encontrarmos procura de soluções obviamente que as pessoas não pararão e não estarão contentes porque nem os próprios sindicatos podem controlar aquilo que é incontrolável ou seja a ira das pessoas que perderam qualquer tipo de confiança nas instituições e optam por outros modelos tal como aconteceu no anarco-sindicalismo do final da revolução industrial obrigado Alexandre Joaquim temos que terminar o programa deixo-te a última palavra eu já agora já que o José Gouveia abdico do meu minuto final eu também abdico do meu minuto final mas gostaria de dizer que isto é só for de políticas erradas que têm acontecido nos últimos anos temos que rever a política de educação isto não pode ter acontecido os problemas não se podem repetir sempre e portanto há que mudar alguma coisa aliás há que mudar bastante a política de educação eu relembro aqueles professores mais antigos que por exemplo no tempo do professor Cavaco Silva foi quando começou precisamente este tipo de problema a ser minorizado e quando os professores começaram cada vez mais a ficar mais perto de casa quem é desse tempo lembra-se perfeitamente dessa altura depois voltou tudo a piorar a troika é sempre aqui chamada e é sempre uma taba de salvação porque esquece-se quem é que chamou a troika e os problemas que houve nessa altura e isso não justifica absolutamente nada o que é injustificável é que todas as vezes todos os anos os problemas se repitem e se agravam e o que está a dizer agora é que o Alexandre preocupa bastante quando se percebe que outros sindicatos vão entrar em greve vão apelar à greve isto é um movimento que pelos vistos não vai parar tão cedo e digamos uma coisa um professor ganhando o que ganha 10 dias de greve 8 dias de greve afeta-lhe bastante o ordenado e a sua vida e a vida da sua família é muito preocupante para estarem com estes problemas e para se sujeitarem a isto nesta altura das suas vidas quero dizer que algo muito grave se está a passar com eles e é bom que os poderes públicos tenham essa atenção isto pode dar um movimento muito pior a nível social do que está a acontecer até agora Muito obrigado Joaquim Obrigado a vocês também por terem estado connosco a mim resta-me agradecer ao nosso convidado Alexandre Dias ao José Eduardo Gouveia e ao Joaquim Barbosa até ao próximo programa E aí E aí E aí E aí